Hoje a gente vai descobrir como funciona um aeroporto, mas se você está achando que a gente só vai mostrar a área pública de passageiros, você está muito enganado. A gente vai ver o que acontece por trás das câmeras, nos bastidores do aeroporto. Bora ver? Quem está com a gente hoje é a CCR Aeroportos, que opera o Aeroporto Internacional de Curitiba, no Paraná, um dos mais movimentados do Brasil. A cada mês são mais de cinco mil voos, quatrocentos e vinte e cinco mil passageiros e mil e quinhentas toneladas de carga que passam por aqui. Para começar, eu quero tirar uma dúvida que eu sempre tive. Quando a gente chega aqui no check-in e despacha a mala, como é que ela vai parar no porão do avião? Primeiro, eles pesam a mala. Para voos domésticos, geralmente o limite é de vinte e três quilos. Na esteira, tem vários sensores que só deixam a mala entrar se não tiver nenhuma outra passando. Aqui em Curitiba, cada companhia aérea tem uma esteira própria. No percurso mais longo, a mala chega a andar até quinhentos metros até chegar no carrossel de triagem, onde os auxiliares de rampa vão dividir as malas por voo. Cada carreta vai levar as bagagens de um avião diferente. A área do embarque, onde as pessoas esperam o avião, é considerada uma área restrita de segurança. Então, antes de acessar, a gente precisa passar por uma inspeção de segurança. O objetivo aqui é não deixar entrar nenhum objeto que forneça algum risco para a segurança aérea. Então, as pessoas não podem entrar com faca, com tesoura, gases, líquidos inflamáveis. Chegando nesse ponto, então, eu vou ter que tirar tudo que eu tenho que é de metal, relógio, pulseira, cinto, colocar numa bandeja, as malas vão junto e vão passar por um raio X em que as pessoas conseguem ver o que tem dentro da mala. E os passageiros passam por um detector de metais. Uma dica importante quando você for passar na inspeção, além de ver todos os objetos que você não pode levar, é importante não esquecer nada na esteira. Porque eles me contaram aqui no aeroporto que todo dia alguém esquece celular, notebook e bagagem aqui. A gente sempre ouve falar da torre de controle de um aeroporto, mas pouca gente conhece essa sala de controle aqui, que é a APOC, a Airport Operational Center, ou em português, o Centro de Operações Aeroportuárias. Aqui é feito todo o controle das aeronaves quando elas estão fora da pista, onde o avião vai parar, em qual portão vai embarcar, se alguém vai precisar de um transporte especial, se tem algum avião trazendo órgãos para serem transplantados, ou alguma operação que mexe com toda a logística do aeroporto, como aconteceu com o transporte das vacinas do Covid, por exemplo. Se acontecer alguma emergência, aqui eles podem acionar os bombeiros, a Polícia Federal, e todas as decisões são colaborativas, então eles têm representantes das companhias aéreas e das principais prestadoras de serviço. A manutenção da pista e dos equipamentos também é de responsabilidade da CCR Aeroportos. O pessoal que apoia na fiscalização para garantir que tudo esteja em ordem são os fiscais de pátio. Eles fazem parte da equipe da CCR Aeroportos, que opera o CWB. Aqui eles fazem duas inspeções por dia, umas três da tarde, outras três da manhã. E essa da madrugada é muito importante para garantir que todos os equipamentos estão funcionando, como o balizamento de pista, que define os limites da pista, e o ALS, o Sistema de Iluminação de Aproximação, que mostra a angulação e o início da pista para o piloto. Eles têm que garantir condições de segurança de diversos itens, como o asfalto e os equipamentos que ajudam o piloto em pousos e decolagens no caso de situações de baixa visibilidade. O aeroporto tem 14 pontes de embarque, também são chamadas de finger. Elas servem para que você possa entrar e sair do avião sem precisar passar por nenhuma escada, indo direto da sala de embarque para a aeronave. Como você deve ter imaginado, ela precisa encaixar exatamente na porta do avião, então funciona com várias articulações como se fosse um dedo mesmo. Aqui mais perto da sala do embarque tem o eixo principal para a ponte fazer esse movimento. Mais pra frente a gente vai ter duas rodas que conseguem estender e encolher a ponte, ela é telescópica. E existe também um controle de altura. E finalmente aqui na frente a gente vai ter mais um eixo, a ponta da ponte consegue se movimentar para encaixar na porta. Uma coisa que eu não sabia é que conforme as pessoas vão descendo do avião e a bagagem vai sendo tirada, ele vai ficando mais leve e vai subindo e a ponte tem que acompanhar esse movimento. O controle da ponte é feito aqui pertinho da porta do avião, são dez botões mais altos. Um joystick, tudo tem que ser feito com muito cuidado para não atropelar ninguém e para a ponte também não amassar o avião quando chegar perto dele. Por isso está cheio de sensor aqui para tudo quanto é lado. Vamos combinar, é impressionante a quantidade de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo no aeroporto e que a gente não faz nem ideia. Por isso eu queria agradecer mais uma vez a CCR Aeroportos por ter ajudado a gente a mostrar um pouquinho mais desse universo da aviação para vocês. Afinal, disso eles entendem, já que são uma das maiores operadoras aeroportuárias do país, administrando vinte aeroportos no Brasil e no mundo. Com certeza, se algum dia você passar aqui pelo Aeroporto Internacional de Curitiba, você vai lembrar de tudo isso e fica bem mais tranquilo sabendo que tem uma galera treinada para garantir que nada saia fora do planejado. Quer ver mais bastidores da galera que trabalha pesado com transporte? Hoje a gente foi dar uma olhada no que acontece nas linhas de trem de madrugada lá em São Paulo. Tchau! 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 Tchau!